Ah, meu Brasil bombou na net, se bombou na net, a gente passa aqui na telinha do Madeirada Brasil. Olha, se tem um deputado federal que nos enche de orgulho, o Nordeste, a nossa Bahia, inclusive a minha cidade, que ele também já representou a minha cidade de Guaí, é o companheiro, o amigo Jorge Sola. Se tem alguém que tem legitimidade para falar de vacina, de ciência, de saúde, é o companheiro Jorge Sola, pelo conhecimento técnico, pela autoridade que ele tem de falar do assunto quando se trata de vacinação, de saúde, de conhecimento técnico, e de política também. Olha, se tem um cara escolado, muito competente no que diz, quando abre a boca, deixa você completamente apreensivo assim, focado em ouvir o que ele está falando, pela sua competência de expor determinado assunto, e quando o assunto é saúde, quando o assunto é vacina, aí ele dá um banho, aí ele dá um show. É o nosso amigo Jorge Sola, companheiro, baiano, deputado do PT da Bahia. Olha, e eu vou passar o vídeo dele aqui trucidando, jantando, olha, completamente a bolsonarista Bia Kis, e outros bolsonaristas que são negacionistas, anti-ciência, anti-vacina e pro-cloroquina, pro-tratamento ineficaz, tratamento da Covid-19, que não teve nenhuma eficácia, apenas pro bolso da gadaiada, pro bolso do Bolsonaro, que foi garoto propaganda da cloroquina, que negou a vacina, que deixou de responder os e-mails da Pfizer durante 90 dias, porque não deu a menor importância pras pessoas que morriam por falta de vacina no nosso país. Isso foi um governo catastrófico, não há gestão completamente desnorteada, nenhuma gestão completamente desequilibrada, criminosa, e deve responder por isso, na conduta da Covid-19 no nosso país. Então, vou colocar aqui o nosso amigo, companheiro Jorge Sola, detonando e trucidando a gadaiada, principalmente a deputada Bia Kis. Vamos, Jorge Sola, solta o vídeo. Vocês não estão questionando dogmas sentidos, vocês não estão questionando práticas, médicas, vocês estão se utilizando, e vou dizer o termo correto, de forma irresponsável, de forma criminosa, de um discurso mentiroso. E chegam aqui e dizem, é terapia gênica. Pessoa que vê aqui na TV Câmara, presidente de sua comissão comércio, falando em terapia gênica, não sabe o que é terapia gênica? Vai achar que é um veneno que estão botando no filho dela na vacina. Vai chegar aqui e fala, me permita, néxio causal filmado. Colega, explique o que é néxio causal filmado, porque tem muita linha na faculdade de medicina, e uma aula sobre néxio causal filmado. Tem alguma tecnologia nova que o Bolsonaro desenvolveu, para disseminar as mentiras, eu quero descobrir isso. Eu sou profissional de saúde pública, vou fazer 39 anos de formato ao final do ano. Trabalhei como sanitarista na ponta, em distrito sanitário, na periferia de Salvador, onde o presidente Biaquisa, a gente passava um mês, indo de bairro em bairro, reuni com mães, reuni com igrejas, reuni em creches, para convencer as pessoas da importância da vacinação. Eu tive colegas que ficaram sequelados de polo mielite. A senhora sabe o que é isso? Felizmente as gerações mais novas não sabem. Aqueles que falam tanto das nossas crianças, dos nossos bebês, da proteção à vida, proteger a vida, utilizar-se do discurso anti-vacina, apangariar votos. Quando vocês estão aqui fazendo campanha contra a vacinação de covid de crianças, vocês estão derrubando não é só a vacinação de covid, que já seguiu o crime. Derrubar a cobertura vacinal, criar a possibilidade de voltar a ter polo mielite, de voltar a ter pessoas morrendo por teto neonatal nesse país, de voltar a ter crianças recém-nascidas, sem cobertura vacinal. Vocês sabem que não tem fundamento científico, vocês sabem que estão mentindo, vocês sabem que estão sendo irresponsáveis. Pregaram os hospitais no Rio de Janeiro à milícia, fecharam leitos nos hospitais do Rio de Janeiro, cortaram recursos, tiraram dinheiro do orçamento, corrupção em vacina. Poxa, peraí, só para refrescar a memória, era um dólar por dose de vacina de covid. Aquilo sim foi filmado. Não foi index causal filmado, não foi corrupção filmada. Temos que combater essa pauta anti-vacina de frente, dizer todas as verdades, dizer na cara que vocês estão mentindo. Vocês são responsáveis por cada criança que vier ter sarampo nesse país. Vocês serão responsáveis por cada caso de polo que vier acontecer. Vocês são os responsáveis por qualquer caso de doença que poderia ter sido evitada com vacinação e que não venha a ser, porque vocês estão usando o movimento anti-vacina, pregando mentiras para ter dividendos políticos partidários, para ganhar votos, para lacrar nas redes sociais, para ganhar seguidores, para ganhar apoiadores. Isso a gente não pode admitir, não. Chega de mentira, chega de utilização em torneio de polícia partidária da vida e da saúde dos brasileiros. Muito bem, muito bem, Jorge Sola. Deixou bem claro aí, olha, todo incentivo anti-vacina feito pelo bolsonarismo pode trazer sequelas irreparáveis na saúde pública do povo brasileiro. Qualquer vacina é importante, toda e qualquer vacina é importante, porque todas as doenças causam sequelas, todas as doenças trazem consequências terríveis e todas essas doenças que são curáveis com vacina mata. Não é só a Covid, não. Quando se faz propaganda anti-vacina, anti-ciência, contra a Covid-19, está dando um recado para o povo brasileiro, ou para as mães, ou para quem cuida dessas crianças, que a vacina não é importante. Quando se faz propaganda anti-vacina, está dando esse recado. Então a mãe acha no direito de não vacinar os filhos, tanto contra a Covid, mas lá também ela diz, olha, não vou vacinar contra poliomielite, que pode virar um jacaré, que pode estar trazendo o vírus da AIDS, está facilitando a entrada do vírus da AIDS. Não vou vacinar contra sarampo, porque um presidente da República, ou um deputado, ou outro influenciador bolsonarista, disse que pode causar um problema grave, uma atrofia, um não sei o quê. Pode virar um jacaré, como ele bem disse. Eu não vou vacinar, minha filha não vai mentir. Eu posso ficar com o cartão de vacina. Então muitos desses que pregam contra a vacina, são responsáveis, porque eles, como disse bem o José Sola, eles sabem que estão mentindo. Só estão à procura de likes, de curtida na internet, de lacração, de subir em cima das causas dessas doenças, para se promoverem politicamente, atrás de votos, atrás de curtida, atrás de crescer as suas redes sociais. Mas eles sabem que estão mentindo, é porque o público deles, a bolha que eles mandam esse recado, querem absorver esse tipo de conteúdo, porque já absorveram tantos outros nesse sentido. Só faz sentido se eles mentirem, se eles disserem que vacina faz mal, que vacina vira jacaré. Só faz sentido para essa bolha bolsonarista, se eles continuarem mentindo, e fazendo uma política anti-vacina. Se eles disserem a verdade, e eles sabem a verdade, que a vacina cura, que a vacina evita tantas sequelas, que toda vacina tem que ser obedecida, tem que ser até obrigatória, e tem que se vacinar. Se eles disserem isso, eles perdem curtidas, perdem seguidores, perdem likes e comentários, e a sua rede diminui, e perdem votos também, porque grande parte dessa galera, não tem pauta, não tem projeto, não tem nada. Só tem que alimentar essa bolha bolsonarista, com mentiras, com fake news. Tomara que a PEC da fake news, seja aprovada logo, porque aí, é o fim dessa galera, é o fim dessas mentiras, e eles sem mentiras, não se elegem, não ganham curtida, não ganham likes. Parabéns ao amigo, companheiro Jorge Sola, Baiano, competentíssimo, que trouxe aí, uma abordagem séria, uma forma de combater a mentira, de forma competentíssima, e tem legitimidade, porque se, em relação à saúde pública, em relação à vacinação, à ciência, e a políticas públicas de vacinação, ele é muito competente, ele já passou por tudo, e sabe o que é importante, para o povo brasileiro, parabéns ao Jorge Sola, parabéns aí também, eu vi a imagem aí, do Alencar Braga, nosso companheiro de São Paulo, que também é muito competente, em todas as áreas, e o Jorge Sola, foi muito feliz, em contrapor, essa questão da antivacina, do golpismo, do degacionismo, feito pelos bolsonaristas, olha, chegou até aqui, se inscreva no vídeo, compartilhe o vídeo, dê seu like, se inscreva no canal, e vamos para mais vídeo, digo sempre, conhecereis a verdade, e a verdade, vos libertará, e não esqueça, vacine, vacine, sempre, toda e qualquer vacina, já foi estudada, já foi, industrializada, fabricada, pensando, em fazer o bem, qualquer coisa, contrário a isso, é mentira.